Fala galera, estamos de novo dia aqui na obra, hoje vem o Matuto do Agreste, Isaia e Danta estão aqui, papai também e Alex. Agora aí é dos trabalhadores testados e aprovados. Isaia, não falhou um dia e é o primeiro que chega praticamente, olha. É mesmo, a nossa sorte é Isaia, graças a Deus, que não está trabalhando fora, que nem passou um mês lá em Saloá. Eles sentem falta de Isaia, mas mesmo assim veio, ó, sol. Isaia não veio hoje, Isaia está em Saloá hoje. Isaia está de férias hoje, está em Saloá. Eu vou fazer uma massa aqui para vocês. A bitoneira, eu comprei a bitoneira, comprei no site, até agora não chegou. Já estava previsto para chegar agora, 16, até agora não chegou. Tomara que eu não tenha levado um golpe. Às vezes muita gente entra em contato comigo para comprar produto e pensa que é golpe. Mas não, quando eu prometo um produto, um artesanato para a galera, eu mando na hora. Enquanto a gente não manda na hora, dá um tempinho, a gente manda o pessoal fazer. Tem muita gente que trabalha comigo, né? O pessoal faz, eu testo aqui o produto e envia para o pessoal e é só o ouro. Agora eu vou fazer uma massa aqui para completar ali, que a Alex está precisando. Show de bola, né? Acompanha aí, ó. Se fosse com a bitoneira, só era jogar na bitoneira, já era. Mas por enquanto, tem que ser na enxada. Mas a gente não reclama não. A gente nasceu, se criou, trabalhando de enxada. Então para a gente isso é normal. Olha que beleza. Vai lá, amigo. Que a toda terra engana Espalhando o próprio lixo Esse instinto de bicho Que engana a humanidade Pra juntar pra irmandade Pra juntar pra irmandade Que ainda será destruída Sou história escondida Em um livro da verdade Sou as letras do alfabeto Sou as letras do alfabeto De um grande historiador Que a história aqui contou Pra uma sociedade Viu como foi que aconteceu? Oxe, eu sei fazer massa Sabe? Sei Você vai fazer desse mesmo jeito que eu fiz? Sim Você vai misturar a areia e o cimento Bota um pouquinho d'água Mexe, mexe Gostou de bola, hein? Ligeirinho Deu o que? Dois minutinhos Agora botar lá a leque Pra levar pra leque Ah, tem a trabalhada disso ainda Isso daqui é só o começo Fazer a massa é só o começo Vamos lá, marreio A gente vê de longe A gente pensa que é fácil E não é Vai fazer Mas o seguinte é esse Quem não tem a manha Não entra não Sem a instrução do profissional Doce com um mês Bora lá O príncipe da crueldade Da legião Decaída Sou história Escondida Em um livro Da verdade Sou história Escondida Estou fazendo um baçalí Alex Que bem ligeirinho Sabe? Eu e o livro A Sandra viu aí Se eu for fazer Eu sei fazer massa Agora Agora é? Eu sou mesmo Galera Dá pra fazer um fogo Dá pra fazer um fogo Dá pra fazer um daqueles Depois Dá um pequeno Galera Quem quer ver a Alexandra Fazer um barrilho de massa Você faz É fácil É que você bota a terra O cimento Aí bota um pouquinho D'água no meio E vai mexendo Mesma coisa de massa De bolo É Depois você faz Se a galera fizer o desafio Quem sabe Você não faz o menos É Se comentarem nesse vídeo Aqui No próximo vídeo Amanhã eu faço massa Vamos ver Nesse vídeo É Galera Cheio de bola Acompanha nós aí Que a obra está só começando Show Galera testada Aqui a prova Que a gente não para É isso cara Hoje muita gente Diz Alan Alan está aproveitando De canal Não sei o que Não sei o que Mas você presta atenção Cada peça dessa daqui É 200 real Cada peça dessa aqui Cada peça dessa daqui É 200 real Já está praticamente vendido Esse daqui É 80 Esse 80 Esse 80 Esse daqui É o artesanato da gente Muita gente Diz Alan é um aproveitador Muita gente não O contra né O contra que nem cresce Nem trabalha E quer que os outros Não cresçam também Mas é assim mesmo Deu na frente Dá tudo certo Ó Esse daqui Eu vou mandar para o verniz Agora Ó que lindo Um A Ó Show de bola Já está praticamente vendido Ó A galera que quiser É só entrar em contato Dá tudo certo Esse daqui São os pios dos mais caros Porque quem entra em contato Comigo Tem uma coleção Que é 14 peças Custa 180 reais E o frete é grátis Um copo desse daqui Com essa linda madeira aqui Ó Custa 100 reais Um copo desse daqui Ó Esse daqui não está vendido não Não vou mentir Essas canetas aqui ó Eu vou mandar para o rapaz Ele vai fazer para mim Aí vai ser usado Só o bico dela Esse daqui é descartado Não tem Só o bico dela aqui É E vai ser feito caneta Cada caneta De jacarandar violeta Custa 50 reais Cada caneta Aí a gente faz E manda E quem compra Fica satisfeito Pode comprar Pode encomendar Que você vai ficar satisfeito Com o produto da gente E outra Ó Cada peça dessa daqui De macuco Custa 200 reais Esse ano Eu quero viajar Fazer uma viagem grande Para a Rondônia Eu quero piar E mostrar para vocês A coisa linda E ensinar como é que se preserva Cara Como é que se preserva Sem arma nenhuma A minha arma é a câmera Siga meu exemplo Que dá tudo certo Minha arma É a câmera Isso daqui ó Coisa mais linda do mundo Ó que beleza Fiz daqui também Vou botar isso para verniz Isso daqui vai para o verniz agora Show de bola galera Quem quiser adquirir nosso produto Só é chamar no zap Que dá tudo certo Show Galera testada e aprovada Diante aqui da benção Uma benção conquistada Com muita luta né Muita luta Muita fé em Deus Muito mérito Eu sempre digo Graças a Deus Todo dia Toda hora Olha aí a benção Ali está Isaia Matuto e papai Estão terminando De fazer um concreto Eu vou também terminando Esse vídeo aqui para vocês Olha aí que está terminando Ali de Dar uma chapiscada boa Ali naquela Naquela pilastra né Do lado de lá Ficou tipo uma pilastra Vou até mostrar aqui para vocês É esses dias galera Eu escutei O cara chegou em mim De sala Fulano de tal Diz que O povo esperto É o pessoal da serrinha Diz que tem um Que está enricando Com calcinha Enricando com calcinha O cara disse É de Eita Sei não Enricando com calcinha né Mas não vê que Cinco peças de qualidade Está certo que eu pago o frete Mas cinco peças de qualidade Dá mil reais Cinco peças de qualidade E o cliente que recebe a encomenda Fica satisfeito Isso é o que é interessante cara Cinco pecinho Uma mão cheia dessa daqui Dá mil reais Uma mão cheia Aí o pessoal disse Está enricando com calcinha Não Tá bom Deixa quieto Deixa os barãozão aí Que são os bichão Eles que mandem tudo né Deixar a lanquetinha aqui Fazer as coisinhas dele Fazer a construção E tá bom primeiro Enricar com calcinha E olha Diz Tem um cavalo lá na serrinha Que tá enricando com calcinha E as ideias Só se for guardando as calcinhas É Calcinha não enriquece Acabei de mostrar pro pessoal Cinco peças Cinco dedos caba as peças Sai a duzentos reais cada peça Dá mil reais Cinco peças E o pessoal que recebe Diz a laneta Essa peça tá barata E acha barata ainda Fica satisfeito E pede mais É incrível Aí quem vê Quem vê Pensa que as coisas é fácil Mas não sabe A trabalhada que é Tem gente que apoia a gente Para ver as pessoas crescendo E facilita para aquela pessoa crescer Para Deus abençoe Tem gente que não gosta de ver aquilo Que nem quer Que não quer o que o cara tem Mas sei lá Que nem que não quer Que a gente tenha Sei lá É uma perda de tempo A gente olhar o crescimento do outro E no Um Tentar crescer também Um achar um espaço Para crescer também Deixa de tomar de conta Não quer da gente mesmo É Só culpa com o que é dos outros Essa é a pior burrice que tem Tu é doido Ei meu filho Quem vê close Não recorre Só enrique a fábrica de calcinha Que fabrica milhões Mas tá bom Deixa A desculpa do invejoso É dizer que os outros tem sorte Que tem sorte Tá bom primeiro Olha aí galera Como tá ficando Ficou uns pilastras aqui Para receber o portão Receber o portão Tãozão aí Aí é que vai ficar só burro Essa entrada Fazer uma cor Bem caprichada aqui E vai ficar testado e aprovado Tava bom de depois eu pegar as peças Os pios lá Eles envernizadinhos E mostrar para vocês Que coisa linda vai ficar E outra Todos que receberam aqueles produtos ali É de certeza dizer Alan Vou querer mais Pode mandar mais Que teu produto É testado e aprovado É da origem dos pios mesmo E é show de bola Um abraço Muito obrigado pela força A todos vocês que assistem os vídeos Todos vocês que assistem já torcem pelo crescimento da gente Tá Aproveita e deixa o like aí Que ajuda demais a gente E é só o ouro Um abraço galera Tamo junto E é só o ouro O Tavão 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 Tavão Os pios que ele vende É tão afinadinho Chamos bichinho Eles não demoram Igual a lã Do Tavão No Brasil Não tem chamos Na boveia Em briga E vão embora Serrinha da Prata é ouro que brilha e sua família é churibó Lugar de guerreiro, povo decente, inteligente, que faz distor Pra Alain dos Pio eu dou nota mil, aqui no Brasil e também lá fora Se levanta cedo, muito animado, pra ir pra o Cerrado acordar o Rambu Toma seu café com sua rainha, desce pra as grota do Tapicuru Lá onde as ferrojo chegam mais perto e Alain faz sucesso com esses Rambu Pra falar de gente que faz história, me lembrei agora de João Martins Que foi um gigante, rimas e veste, o maior sucesso passou pra mim Volta aí, Marconi, cega a sua história, mas João foi embora A vida é mesmo assim Música 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 Música